Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o primeiro vídeo de 2022 do canal Costura e Bordado Terapia. Quero começar desejando um ano de 2022 cheio de saúde, alegria e amor pra todos. A gente vai fazer nesse vídeo o scrunch, que é aquela xuxinha, prendedor de cabelo, muito fácil. Depois de cortar, você vai fazer cada um deles em aproximadamente um minuto. Claro que se for a sua primeira vez, você vai levar mais ou menos uns cinco minutos pra fazer o primeiro. Depois que você fizer uns três, você já vai baixar pra três minutos. E depois que pegar a prática, depois de uns dez que você tiver feito, é mesmo um minuto pra cada scrunch. Vamos às medidas. Você vai precisar de vinte centímetros de elástico. Tô usando um elástico de mais ou menos meio centímetro de largura. Você pode usar de meio até um centímetro. E o tecido, eu tô usando dez de altura por cinquenta de largura. Pode ser qualquer tecido que você tiver em casa. Eu vou dobrar o meu tecido ao meio e vou passar uma costurinha unindo as duas pontas. Vou fazer também a mesma coisa com o elástico. Dobro ao meio e vou unir. Vamos pra máquina que eu vou mostrar pra você qual a melhor forma de unir esse elástico. Eu junto as duas pontas e coloco uma sobre a outra. Coloco apenas um alfinete no meio pra prender. E depois coloco essa parte que tá sobreposta embaixo do meu calcador. Antes de tirar o meu alfinete, eu abaixo a minha agulha. Eu giro o volante até que a agulha fique dentro do elástico. E aí sim, eu puxo meu alfinete. Pra costurar, eu dou alguns pontinhos indo e voltando com o retrocesso pra que ele fique bem firme e não acabe arrebentando na hora de prender o cabelo. Depois, é só cortar o excesso de linha e reservar o nosso elástico. Agora, eu vou unir as duas pontas, como eu mostrei ali, lado direito com lado direito. E aí, a gente vai passar uma costura com o retrocesso no início e no final. Agora, a gente vai fechar essa xuxinha já com o elástico dentro. Essa é a parte mais legal desse modelo. A gente vai pegar o nosso elástico costurado e vai colocar dessa forma em um dos cantos. Em seguida, a gente vai dobrar o tecido que está mais próximo da gente, o tecido de cima. Ele está do lado do avesso, então, a gente vai dobrar e puxar ele pra que ele fique no meio do nosso tecido. Fazendo com que o nosso tecido de baixo, a nossa parte de baixo, encoste lado direito com lado direito. As duas pontas. Dessa forma, o nosso tecido vai abraçar tudo que tem dentro. Vai abraçar o elástico e abraçar a parte que está do lado do avesso do tecido. Eu começo sempre pela parte da costura. Então, eu encosto a parte de dentro, ou seja, lado direito com lado direito, a partir da costura que a gente fez pra unir o nosso tecido. Dessa forma, fica mais fácil da gente posicionar. Coloco embaixo do calcador e desço costurando. Sempre ajeitando a parte que tem dentro, pra que, acidentalmente, eu não acabe costurando uma parte indesejada. Nessa costura, a gente só vai tá unindo lado direito com lado direito do nosso tecido que estava por baixo. Vai costurando de pouquinho em pouquinho. E, ao mesmo tempo, você vai puxando o tecido de dentro, de forma que ele já vai desvirando do avesso. Lá por dentro, você puxa e percebe que ele tá desvirando. Vai também ajeitando o seu elástico, pra que o seu calcador e a sua agulha não passe por cima dele. O elástico não pode ser costurado, ele tem que ficar soltinho lá dentro. A gente vai fazer isso até que falte aproximadamente dois a três centímetros pra finalizar. finalizar essa costura. A gente não vai finalizar essa costura, até porque uma parte do elástico vai tá pra fora. Então, você vai só ajeitando e costurando. Deixa uma abertura de aproximadamente dois a três centímetros, que é por ali que a gente vai desvirar nosso scrunch. Acabei de costurar, deixei apenas aquela abertura. Dei retrocesso no início e no final dessa costura também. É muito importante, porque a gente vai desvirar puxando por esse lado. Se não tiver bem preso, pode começar a desmanchar. E aí, é só ir puxando o tecido de dentro pela abertura que você deixou. Dobra as margens de costura daquela abertura pra dentro. E aí, você pode passar uma costurinha por cima, por fora, apenas nessa abertura pra fechar. Ou, se você quiser um acabamento mais delicado, você pode fazer isso com uma costura invisível. Nessa daqui, eu vou usar o fechamento à máquina, até porque eu tô com a linha na cor do tecido. Vai ficar bem discreto. É só isso. A minha scrunch já tá pronta. Como eu falei no início, dá pra fazer uma scrunch por minuto. É muito fácil, é gostosinha de fazer e muito útil. A gente tá no Brasil agora no verão. Logo, teremos o início das aulas. As crianças usam muito pra ir pra escola, prender o cabelo, na praia também, na piscina. É uma peça muito útil. Você vai fazer, vai vender bastante. Dá pra presentear, dá pra fazer pras crianças que tem em casa. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, porque a gente tem mais de 400 vídeos com costura criativa e bordado. E se você gostou, deixa também o seu like. Tchau. 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 Obrigado.